A CIDADE NO BRASIL Eu estou com a minha mãe spray Caco é isso, cara Ninhada de bom nos gatos fora Ninhada de bom nos gatos? Ninhada de bom nos gatos Ora, dá-se com sorte Eu vou ter que haver aqui mandar um papinho... Não, querida, tu... Sabes que eu... Sabes que eu sou rascar! E só que tu inventas para não tomar problema, amor? É nada, não parece escola, parece... Ah, sim, amor. O que é que se fala? Que mulher! Que mulher! Que mulher! Que mulher! E passa a pessoa assim... É um filho, que eu sei que passa a mim! Ai, quando eu estou no pé do marido... Ora, não? Não, ainda liga, mas está mesmo! A sua última lição. Estou diente! Tu neus cumpもう. H стала via a Möglichia. Bem, eu quero te ajudar a ouvir a palavra. Qu ノ que metem os meus! Não, eu pergunto que seja ainda. Hona promui... Tomei... Que se faz! Estou你的, tato é inocente. E eu pergunto dito... Tchau, 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 tchau.